Chorando 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Transcrição e Legendas por Quintena Carta O guardo de l'océan Voyage, voyage Mais longe que a noite e o dia Voyage Em espaço inútil de amor Voyage, voyage Sur o amor, sacrif e dor de dor Voyage E jamais me vola bien Voyage, voyage Un o arruc de la miro de tu Voyage Noi, strada, si tu miro de dor Voyage, voyage Sur o amor, sacrif e dor de dor Voyage E jamais me vola bien Noi, strada, si tu miro de dor 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 You can win, if you want If you want it, you will win On your way, you will see The glory's more than fantasy Take my hand, follow me Oh, you've got a brand new friend For your life You can win, if you want If you want it, you will win Oh, come on, take a chance Hold it when you want the best Take my hand, hold it back And your feelings will arrive Hold it when you want, come on, come on Everybody ready, come on Hope darkness finds you on your own Endless hours keep on rolling on You run miles and miles Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém, amém, amém. 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 Amém.